O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta quinta-feira o acesso universal à futura vacina e a tratamentos contra a covid-19. Ele se juntou a outros líderes mundiais nesse apelo, entre eles o espanhol Pedro Sanches e o canadense Justin Trudeau. No Fórum da Paz de Paris, que está sendo realizado no Palácio do Eliseu nesta quinta e sexta-feiras, Macron afirmou que não venceremos o vírus, abandonando uma parte da humanidade. Ele lembrou o lançamento de um programa no final de abril com a OMS, o G20 e organizações não governamentais. O objetivo da iniciativa é garantir o acesso equitativo a exames, tratamentos e eventuais vacinas para todos os países. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que a comunidade internacional deve assegurar que o acesso justo e equitativo seja garantido para fornecer uma vacina a todos. Já o chefe do governo espanhol, Pedro Sanches, destacou a importância da cooperação para superar esta crise. Espera-se que durante este fórum, mais de 500 milhões de dólares sejam anunciados para um mecanismo que garanta que todos os países tenham acesso equitativo a testes, tratamentos e vacinas contra a covid-19.